O amor faz tudo acontecer A esperança de ter você junto comigo A flor que morava no meu coração Partiu e me deixou na solidão Eu tentei de tudo por nós dois Mas você me esqueceu e não voltou O amor faz tudo acontecer A esperança de ter você junto comigo Esqueça tudo o que aconteceu Meu amor ainda é seu Fica comigo O amor faz tudo acontecer A esperança de ter você junto comigo Esqueça tudo o que aconteceu Meu amor ainda é seu Fica comigo Vem meu amigo Michel Fala pra nós se tudo pode acontecer O meu coração já machucado Estou na solidão desesperado O meu coração já machucado Estou na solidão desesperado O meu coração já machucado Estou na solidão desesperado Junto comigo Junto comigo Junto comigo Esqueça tudo o que aconteceu Meu amor ainda é seu Fica comigo 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 Fica comigo